Música Fala galera, tudo bom com vocês? Bom, eu queria pedir pra vocês deixarem logo o like e também se inscrever no canal Porque tem muita gente que tá assistindo o vídeo e não tá se inscrevendo e nem deixando o like Então eu quero pedir logo isso pra vocês, beleza? Música Fala galera, tudo bom? Minha mind's got the key ingredient, it's belief They'll deceive with the negativity But I just slide right by that energy Even when you feel low, you can still go Even when you feel slow, you can still go Even when there's no hope, you can still go I never ran city, no man, I still go Go, 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 go E aí 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 E aí